Música, oração pela família, Padre Zezinho Que nenhuma família termine por falta de amor Que o casal seja um para o outro de corpo e de medo E que nada no mundo separe o casal sonhador Que nenhuma família se abrigue debaixo da fonte Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte Que eles vivam do ontem e do hoje em função de um depois Que a família comece e termine saber de onde vai E que o homem carregue nos sozinhos a graça de um pai Que a mulher seja um céu de ternura, conchego e calor E que os meninos conheçam a força que brota o amor Abençoa, Senhor, as famílias, amém Abençoa, Senhor, a filha também Abençoa, Senhor, as famílias, amém Abençoa, Senhor, a filha também Olá, galerinha! Sejam todos bem-vindos ao meu canal mais uma vez Como sempre, agradecendo primeiramente a Deus Obrigado, meu Deus Obrigado por tudo Obrigado a todos vocês que me acompanham também Tá bom, meu? Muito obrigado Que Deus abençoe a cada um de vocês Meu, muito obrigado A todos que estão chegando agora Os novatos Sejam todos muito bem-vindos Que Deus abençoe a cada um de vocês também Já vou logo falando Se não for inscrito, gostou do conteúdo Então curte, comenta, compartilha aí Se inscreve no canal Ativa o sininho para receber novas notificações Do YouTube quando eu postar, tá bom? Muito importante o comentário de vocês A curtição e o compartilhamento também, né? Sem falar na inscrição A inscrição, essa é a base fundamental Então, galerinha, vamos lá Hoje eu vou trazer aqui para vocês A música Oração pela Família, né? Padre Zezinho Então vamos lá, galerinha Independente de religião Não sou contra nenhuma religião, né? Eu particularmente me considero católico Mas tenho o maior respeito por todas as religiões, né? Inclusive tenho amigos de outras religiões Mas, enfim, isso não vem o caso, né? Vou trazer aqui para vocês a música Padre Zezinho, né? Oração pela Família E, enfim, galera Essa música, ele toca em Mi Bemol Mi Bemol, né? Vou trazer aqui bem simplificada em Dó Maior, galera Dó Maior Eu estava aqui olhando aqui no celular, galera Que eu não sei É... Eu não sei a letra da música Tá bom? Então eu vou passar para vocês aqui Bem detalhado aqui Porque vocês vão ver no cifra cubo Mas lá vai estar em Mi Bemol Tá bom? Mas eu vou passar aqui as notas por nota Aqui Estou com o celular aqui na mão Então eu vou passar Vamos lá Passar as notas Tá bom? Vou cantar lá a música todinha Mostrando aqui as notas Onde vocês vão colocar Então começando aqui o Dó Maior Que nenhuma família comece em qualquer de repente Só Maior Que nenhuma é menor Que nenhuma família termine Só Maior Por falta de amor Dó Maior Que o casal seja um para o outro De corpo e de mente Só Maior E que nada é menor E que nada no mundo separe Só Maior Um casal sonhador Dó Maior Que nenhuma família se abrigue Debaixo da ponte Só Maior Que ninguém é menor Que ninguém interfira no lar Só Maior E na vida dos dois Dó Maior Que ninguém os obrigue a viver Sem nenhum horizonte Só Maior Que eles vivam É menor Que eles vivam do ontem, do hoje Só Maior E em função de um depois Dó Maior Que a família comece e termine Que a família Dó Maior Que a família comece e termine Lá Menor Sabendo onde vai Ré Menor E que o homem Só Maior Carregue nos ombros A graça de um pai Dó Maior Que a mulher seja um céu De ternura Lá Menor Conchego e calor Ré Menor E que os filhos Dó Maior Conheçam a força Só Maior Que brota do amor Dó Maior Agora o refrão Abençoa Dó Maior Abençoa Senhor As famílias Amém Só Maior Ré Menor agora Abençoa Senhor Só Maior A minha também Dó Maior Abençoa Dó Maior Abençoa Senhor As famílias Amém Só Maior Ré Menor agora Abençoa Abençoa Dão no colo O sentido da vida Só Maior Só Maior Que a família Ré Menor Dó Maior Que a mulher Que a mulher seja Abençoa Senhor Só Maior Abençoa Dó Maior Tá bom galera Então passei aqui Eu estava olhando No celular E passando as notas Para vocês aqui Lá está em outras notas Lá está Mi bemol Mas eu estava passando Aqui nas notas Substituindo as notas Que eu fiz aqui Tá bom Então vamos lá Vocês toca do jeito Que eu fiz aqui Então vamos lá Agora eu vou passar Para vocês o solo Galera Eu estou usando aqui Um ritmo Slow Rock Slow Rock Tá no É do próprio teclado Tá no banco De ritmos Aqui do teclado Do banco de estilos Balada O meu tem aqui Estilo Aí tem Pop Rock Tem balada Tem dance Country Então o meu Tá no banco De dados Balada O nome do ritmo É Slow Rock Quando eu estiver Editando o vídeo Eu vou deixar O nome do O nome do ritmo É Slow Rock Eu vou deixar E galera Vocês Aqui no meu Aqui no meu teclado Tá no banco De ritmos É do banco Balada Tá bom Aqui no meu teclado Aqui estilo Aí tem Pop Rock Tem balada Tem dance Swing Jazz RB Country Latim Entendeu Então o meu Tá aqui nesse banco De dados Aqui nesse banco De ritmos Aqui chamado balada O meu tá aqui Tá bom O meu tá aqui Nesse banco De ritmos De estilos Aqui Esse banco de estilos Então O nome do ritmo É Slow Rock O timbre Que eu tô usando Aqui galera É um órgão É um órgão É bem parecido Com o timbre Que ele usou Só que eu Eu não entrei Em muitos detalhes Porque Senão vai tomar Muito meu tempo Tá bom Mas o importante É que eu passe Aqui pra vocês Como é feito Esse solo Não importa o instrumento Mas o instrumento É esse mesmo É parecido Com um órgão Parecido com um sax Tá bom Então vamos lá galerinha Fazendo aqui o dó maior Você vai começar aqui Aí pula pra sol maior Aí ré menor agora Sol maior Dó maior Bem facinho galera Bem facinho Fazendo dó maior Fazendo dó maior Aqui Vai aqui Mais uma vez Mais uma vez Bem detalhado aqui É bem facinho Dó maior Sol maior Ré menor agora Sol maior Finaliza em dó maior E começa em dó maior Tá bom Tá bom Então galerinha Essa foi a videoaula De hoje Não tem muito O que aprofundar Eu Essa videoaula Eu apenas simplifiquei Passei as notas Lá As notas Tá em mi bemol Eu transportei Deixei aqui Todas bem facinho Aqui Dó maior Sol maior Ré menor Lá menor Tá bom Bem simples Bem facinho Todo mundo vai conseguir pegar O soluzinho Eu passei pra vocês aí Tá bom Mais uma vez aqui Dó maior Sol maior Ré menor Agora Sol maior Dó maior E é só cantar a música Tá bom galerinha Então galerinha Essa foi a videoaula de hoje Espero que tenham gostado Fiquem todos com Deus E até a próxima Valeu